Cinco pontos, todos eles com o passo perfeito para a levantadora. Bola redondinha. Vamos ver agora o outro lado. Olha essa pipe com a penha. Penha, virou e chamou, galera! É muito perigoso esse tipo de situação, que você faz o time adversário que está cabisbaixo, que está te respeitando, passar a acreditar na possibilidade da virada. Outro lado. Olha essa pipe com a penha. Penha, virou e chamou, galera! Tchau, tchau!